Programa Casa, Estilo e Design. Oferecimento... Via Mar. Móveis para a casa toda. Planejados e decoração. Porque você merece mais. Tidele Santos. A experiência de viver outdoor. Clube Design e Lojas Associadas. O melhor do design no litoral paulista. Olá! Casa, Estilo e Design está no ar. Trazendo para você o melhor do universo, o arquidecó do litoral paulista. Segundas, quartas, quintas e sextas-feiras, sempre às 19h, com reprises às 7h da manhã, aqui pela Santa Cecília TV. Fique conosco, que o programa de hoje está impedível. Via Mar. Móveis para a casa toda. Planejados e decoração. Porque você merece mais. A Tidele é vida. Cordas, histórias e muitas cores. Varanda, praia, piscina e jardim. Tidele Santos. A experiência de viver outdoor. Um momento especial de celebração à arte, ao talento e à dedicação de uma profissional extraordinária, que há 27 anos, vem transformando espaços em verdadeiros espetáculos de bom gosto, funcionalidade e beleza. Uma jornada que não apenas construiu ambientes, mas também edificou sonhos e inspirou vidas. Elenice Cardoso é a prova viva de que o design de interiores vai muito além de cores e formas. É sobre criar uma história em cada canto. É tecer a essência dos moradores em cada detalhe. Ao longo desses anos, Elenice Cardoso se tornou uma referência, um ícone, um verdadeiro pilar da inovação e da criatividade. Os últimos dez anos trouxeram ainda mais brilho à sua carreira aqui em Santos. Esta cidade conhecida por sua beleza e sua vibrante cultura foi palco para muitos dos seus projetos mais aclamados. Seu trabalho não apenas embelezou lares, mas também contribuiu para o enriquecimento estético e cultural do nosso querido município. Suas conquistas são muitas. Os prêmios são apenas a materialização do reconhecimento que Elenice Cardoso merece. Cada projeto assinado por ela é um novo capítulo nessa narrativa esplêndida que é a sua carreira. Suas criações não são apenas espaços rearranjados, mas ambientes que contam histórias, que expressam emoções e que convidam à contemplação. Seu futuro seja repleto de ainda mais sucesso e que a sua capacidade de inovar e encantar siga inabalável. Que cada novo ambiente que você tocar se transforme num testemunho de sua paixão e do seu inigualável talento. Parabéns, Elenice Cardoso, pelos 27 anos de uma carreira repleta de conquistas e que os próximos anos sejam ainda mais luminosos e inspiradores. Eu só posso agradecer a todos os meus parceiros que conseguiram fazer com que isso fosse uma realidade. Está sendo a partir de hoje. Portanto, dia 18 de dezembro, uma semana antes do Natal, eu estou realizando esse sonho abençoado e eu gostaria de dividir isso com todos vocês. Venham conhecer o meu cantinho. Fica na Luís Sul Piscir, 61 no Gonzaga. Todos serão muito bem recebidos. Espero que vocês gostem e é tudo para vocês, feito com muito carinho. Obrigada. Eu espero todos aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham gostado. Comunicação Dinâmica Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham gostado. Tudo bem, pessoal? Eu sou a Carol Fischer e hoje eu vou mostrar para vocês tudo que a Viamar pode fazer para você. A Viamar não se esqueça, é no Guarujá. Eu vou mostrar hoje um ambiente super bacana que nós fizemos completinho. Vou começar aqui pelo hall exclusivo do apartamento, porque os elevadores dão direto para o hall de entrada. Essa é uma das entradas do apartamento. Essa é uma das entradas do apartamento. com as gavetas, com as gavetas, com as gavetas amadeiradas, com as gavetas amadeiradas, com as gavetas amadeiradas, mas tem o tampo preto. E também compusemos aqui com os quadros na moldura preta e o tapete para dar um up em uma cor mais contrastante. Agora você nota que a Viamar também tem iluminação e nós fizemos o painel. O painel é de planejado. O planejado também é da Viamar, porque a Viamar tem a linha light, plus e top, porque ela pode formar o seu projeto da melhor maneira possível. Tanto você, o consumidor final, como para o seu arquiteto. E aqui nós temos a iluminação. A iluminação a gente deu uma amarrada aqui com o móvel da entrada para fazer esse jogo, essa brincadeira entre o preto e a amadeirada. Entrando, você nota que nós criamos um detalhe na porta. Ele tem o puxador Zen, bem sofisticado, e o detalhe na laca branca. Aí, como a gente vai adentrando aqui na sala, você vai notar que a sala é a sala de TV do apartamento. Então nós aqui usamos um mármore para compor junto com o móvel planejado e a caixa de vidro. Esse vidro de 19 milímetros. Também usamos os puxadores no dourado, dando essa composição entre verde e dourado. E esse dourado, ele entra também nas composições dos objetos decorativos. Dá tudo uma amarrada. E aqui a gente tem o painel de TV, que ele está em dois acabamentos. Aqui na composição do painel, nós usamos o nosso acabamento fosco, que nós chamamos de mate, a laca mate, e tem o acabamento brilho. E essas cores, elas podem ser compostas de diversas formas, porque você pode trabalhar tanto na palheta de cores que nós temos, que são os padrões de fábrica, que tem um custo-benefício muito bom, como também você pode fazer a cor como você preferir. Aí você encomenda a cor que nós temos uma infinidade de cores. São mais de 170 cores que você pode escolher para poder compor o seu móvel. Agora, você dá uma olhada também, eu vou chamar a atenção, para esse sofá. Porque esse sofá, além de muito confortável para a sua sala de TV, ele é retrátil e automático. Então, você pode ficar bem confortável, principalmente se você tem um pouco mais de idade, algum problema de coluna, ele ajuda muito, porque você não precisa fazer nenhum esforço para fechá-lo e para abrir. Tem um detalhe também, que nessa composição que nós fizemos, ele aqui, ele está com o retrátil até um certo ponto, que vai mais ou menos até esse ponto aqui. E esse aqui é uma chese que ela aumenta ainda mais. Então, isso daqui chega a dois metros. Então, ela é muito confortável. É um sofá que vale a pena você ter na sua sala de TV. Gostou? Vamos continuar, então, mostrando os detalhes dessa sala. Eu vou continuar mostrando para vocês tudo o que a Via Mar pode fazer para a sua casa. Essa composição toda que eu estou te mostrando é exclusivamente feita pela Via Mar. Aqui, nós temos o tapete, além do sofá que eu acabei de mostrar, e a composição de objetos também. Porque nós fazemos essa parte também de poder te assessorar, levar até a sua casa, fazer uma escolha para você poder compor a ambientação do seu espaço. Aqui, nós também fizemos a cortina, essa cortina composta com o chale e com a cortina inteira. E aqui, eu vou continuar te mostrando, o espaço, ele é dividido em dois ambientes. Então, nós temos aqui um sofá table, que ele dá essa quebrada aqui, o espaço. E esse espaço vindo da sala de TV, nós temos aqui um converser. Então, aqui a gente juntou algumas poltronas para esse espaço ficar bem adequado para bater um papo, enquanto o pessoal ali talvez esteja vendo uma TV e aqui o pessoal quer conversar mais restritamente. Mas, se quiser também assistir a TV daqui para lá, também dá. Porque a sala é toda aberta, é um espaço maravilhoso. Aliás, você já se imaginou sentada ou sentado nessa poltrona? Essa poltrona é uma delícia, é muito confortável. Eu acho que você vai amar. Procura na Via Mar, porque a gente tem cada uma melhor que a outra. Também vou te chamar a atenção aqui para a composição do tapete. O tapete da Via Mar, ele tem essa composição de cores que foi encomendada de acordo com a escolha feita para a composição da sala. Então, você pode escolher as cores de acordo com o que o seu arquiteto desejar, ou se você precisa de um auxílio nosso, a gente também auxilia. E essas peças todas que você encontra na Via Mar, é uma perfeita curadoria que é feita em várias fábricas, em várias oportunidades que eu tenho de busca desse material todo, porque nós temos mais de 70 fábricas com quem nós fazemos parceria e temos como oferecer no nosso showroom. Então, aqui foi feita toda essa ambientação, inclusive os objetos decorativos, os quadros que você pode ver ali em cima do aparador. E nós temos também essa parte de esculturas. Então, essa escultura é uma escultura bem leve. Ela é leve tanto no peso, exatamente, como também o visual dela que dá um efeito bem gostoso ao ambiente. Ela pode vir em outras cores também. Nessa opção do converser, além de você ficar conversando e estar bem próximo da área gourmet, ela também quis à cliente uma cristaleira. Então, aqui ela tem todo o lugar adequado para guardar os copos dela. Além disso, nós utilizamos a porta que tem o amortecimento, além de ser toda de alumínio e o vidro incolor. Tem a iluminação interna, então isso também faz parte do nosso planejado. Gostou? Tchau. 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 aqui nesse espaço que é mais como uma passagem, nós também usamos a laca e o puxador dourado. Compusemos também com os quadros e todos os objetos de decoração. Então, isso tudo que você está vendo aqui é o que a Via Mar pode fazer por você. Eu acho que vale a pena você conhecer a Via Mar. Mas eu quero te mostrar mais um espacozinho que é muito interessante, que é o lavabo. O lavabo dessa sala fica aqui, nesse corredor. Nesse corredor, a gente colocou esse quadro também. E aqui está o espaço do lavabo. Esse lavabo foi composto com papel de parede, tem a parte do planejado e tem os adornos, os objetos de decoração, além da iluminação também, que foi composta e executada pela Via Mar. Então, é isso. Na Via Mar você tem estofados, você tem tapete, papel de parede, almofadas, objetos decorativos. Você tem tudo para compor o seu projeto. Eu acho que é muito interessante você vir conhecer tudo o que a Via Mar pode oferecer para você. Além disso, você tem também a opção de trazer o seu arquiteto. O seu arquiteto, conhecendo a nossa loja, eu tenho certeza que vai ser uma parceria muito boa. Então, se você quiser conhecer mais sobre a Via Mar, procure nas redes sociais. Tem o nosso Insta, o nosso Face, o YouTube. Tem o programa Casa Estilo e Design. Tem o nosso canal de YouTube também. Então, você tem aí um monte de lugar para você conhecer mais sobre a Via Mar Móveis. Via Mar Móveis, porque você merece mais. Via Mar Móveis. Via Mar Móveis. A experiência de viver outdoor. Via Mar Móveis. Via Mar Móveis. Via Mar Móveis. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Piamar. Móveis para a casa toda. Planejados e decoração. Porque você merece mais. Olá pessoal, nós viemos aqui para falar sobre a casa. Que casa é essa? Que casa é essa que a gente tanto procura e nunca encontra, né? Então, por onde começar isso tudo? A gente começa por nós mesmos. Não tem jeito, tá? Então, como é que a gente faz? Como é que a gente muda esse padrão? A física quântica está aí exatamente para nos mostrar. Ela veio com tudo depois da pandemia para falar para a gente que tudo mudou. Não tem mais. Quebrou o paradigma. Não existe mais aquilo que era. Então, é assim. Tá infeliz? Muda tudo. De repente, o movimento da sua loja não tá dando o que falar? Ou, ah, parou tudo. É o país. Não, não é o país, não. É você mesmo. É aquilo que você carrega, entendeu? Então, é por aí que você tem que começar. Então, se a tua casa, a tua vida, ela tá numa inércia, a inércia é sua. É por isso que a gente tem que começar pela nossa casa. A nossa casa somos nós. E nós temos a obrigação de ser feliz. Porque a gente tem uma coisa que é preciosíssima. A vida. A vida. Quantos hoje que tiveram Covid, que já foram embora, gostariam de estar no seu lugar. No meu lugar. Então, nós estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para mostrar que a casa faz a diferença. Porque a casa somos nós. Comunicação dinâmica. Produzindo o melhor conteúdo arquidecor do litoral paulista. Há um lugar onde nossas histórias são tecidas. Um lugar que transcende paredes, transcende estruturas. Nosso lugar de paz, de tranquilidade. Onde nossos passos nos levam direto para o nosso refúgio em busca de iluminação, de orientação. Aonde cada um experiencia sua jornada pelo autoconhecimento, constantemente se desconstruindo e reconstruindo, sem esquecer que somos todos humanos. E devemos lembrar todos os dias que viver demanda responsabilidades. Que a reflexão precisa ser um exercício constante em busca daquilo que nos torna pessoas melhores. transformando o que está ao nosso redor. Transformando o que está ao nosso redor. Transformando a sociedade, respeitando o planeta, respeitando a vida, respeitando o próximo. Para que os nossos lares continuem sendo o palco de infinitas alegrias. e que a chama da felicidade e da harmonia brilhem sempre, com toda a sua intensidade. Para que a natureza, na sua forma mais pura, continue nos presenteando com momentos únicos e especiais. Faça o ano que chega o melhor ano da sua vida. Feliz 2024! Nosso programa fica por aqui. Inscreva-se em nosso canal do YouTube. Visite as nossas playlists. Lá você encontra muito conteúdo bacana para inspirar os seus projetos. Obrigado e até a nossa próxima edição. Tchau! Programa Casa Estilo e Design. Oferecimento... Via Mar. Móveis para casa toda. Planejados e decoração. Porque você merece mais. Tidele Santos. A experiência de viver outdoor. Clube Design e Lojas Associadas. O melhor do design no litoral paulista. Do Kenobi do Google. Do Kenobi계 visita. Do Kenobi ao Péter. Do Kenobi. Do Kenobi. Do Kenobi.